Agora, um minuto, eu convido você para ficar por dentro daquilo que aconteceu pelo Brasil e também pelo mundo. Vamos ver aqui no Ternão da Notícia. A transição de governo teve mais um dia de movimentação ontem em Brasília, com reuniões sobre políticas públicas de saúde para a população negra. E também começou a tramitar no Senado Federal a proposta de emenda à Constituição, BEC, que retira do teto de gastos por quatro anos o programa federal de transferência de renda do governo eleito. O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta terça-feira, dia 29, uma lei que protege o casamento entre pessoas do mesmo sexo em todo o país, diante do temor que a Suprema Corte o revogue, como fez com o direito ao aborto. A Câmara de Representantes, que já tinha aprovado um texto anterior similar em julho, agora terá que votar esta proposta de lei modificada por formalidade. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propôs hoje a formação de um tribunal especializado para investigar e processar a guerra da Rússia contra a Ucrânia, iniciada em fevereiro. Em sua mensagem, Wanderlei acrescentou que a Rússia também deve pagar o custo financeiro pela devastação provocada na Ucrânia. O governo ucraniano elogiou a proposta da União Europeia.